Música Ó Adamilton Andreucci aqui, ao som, ao som dessa tarde de lançamento do maestro Niquinho com a Solange Urbano Que gostoso isso, né? Prestigiar o professor Armando Sérgio, seu colega, seu professor, seu... Mentor É, tá tudo certo, né Adamilton? Olha, tarde maravilhosa desse sábado fantástico, de finzinho de outono E numa tarde entre as pessoas, uma tarde quente, uma tarde de muita inspiração De muita inventividade, que é um grande legado que o Armando Sérgio nos deixou Então, uma tarde perfeita hoje, pra nós marcarmos definitivamente a história de um homem culto De um homem ao mesmo tempo popular, que conseguiu unir as duas pontes da cultura, não é? As duas pontes, que é o erudito e o popular E no meio de tudo isso, toda uma história de teatro, toda uma história de efervescência educacional, cultural Enfim, fantástico A gente tá feliz, né? Tô muito feliz A gente podia tá aqui, né? Só pensando na saudade, só triste e tal, porque ele se foi Mas, ao mesmo tempo, a vida continua e esse legado tá registrado, né? Eu tenho certeza que ele também tá curtindo, ele gostava de um agito, né? Gostava muito disso O Armando, na realidade, apesar de toda aquela cisudez que ele aparentava ser Era uma pessoa muito leve, muito alegre, né? Brincalhona E era um bom vivão Gostava de comer bem, gostava de beber bem, de fazer viagens fantásticas E o que é legal é que ele aproveitou tudo isso enquanto pôde Então, isso nos deixa bastante felizes também Porque é um cara que curtiu a vida intensamente Isso aí, Adam Milton, fico feliz É sempre... eu falei, né? A gente fazer tudo isso aqui é legal Mas, assim, com a presença de vocês, né? Que viveram juntos Que inventaram juntos Fizeram juntos Tantos professores queridos Aqui também, da UMC O pessoal do CPECA que tá chegando aí Tudo fica melhor Fica sim Sozinho não se faz nada E a tarde tá gostosa hoje Porque vocês estão aqui com esse calor humano, viu? E essas boas recordações Olha, grande projeto esse De manter viva a memória do Armando Sérgio Acho um livro super importante E quem puder Quem ainda nunca leu um livro do Armando Vai ler Vai se enterrar da capacidade intelectual Da capacidade visionária que esse homem tinha Com relação à realidade A realidade artística A realidade da cultura E aproveitando que estamos falando de cultura Posso mandar um recado? Deve Pode mandar Aqui, a Cidade Viva é canal aberto pra Damil Hoje é dia 3 de junho de 2023 Nós estamos aqui num espaço Dentro do Mogi Shopping Que é chamado de Boulevard É isso? Praça Boulevard Praça Boulevard Estamos aqui ao som De um grande maestro Outro fenômeno artístico-cultural da cidade Então Existe uma lei municipal Federal, sei lá o que Que impede que se prestem homenagens Para pessoas vivas Em equipamentos públicos Mas este equipamento aqui Este shopping É privado Então vamos deixar a ideia Eu e o Leandro Que está me entrevistando Por que não Batizar Essa praça Boulevard De praça Maestro Antônio Freire Mármora O nosso maestro Nickinho Está aí a ideia Para quem dirige o shopping Especialmente para um homem também visionário Trabalhador Grande colaborador Da história da história da cidade Que chama-se Henrique Bonistain Olha aí Belíssima Belíssima ideia Aliás O professor Nickinho O Mármora Ele está aqui Presente Uma vez por mês Ele está sempre tocando aqui Já precisa se apropriar E ter o nome dele Belíssima ideia Boa ideia Na hora Na ordem da música É uma surpresa A gente fala Praça Boulevard É praça nada Praça Praça Maestro Antônio Freire Mármora Professor Nickinho Fantástico Lançada a ideia Entre outras que virão Com o Adam Milton Sempre aqui com esse carinho Obrigado Adam Milton Um grande abraço Sucesso para nós Sucesso também Obrigado Obrigado